A operação acolhida já atendeu mais de 500 mil refugiados. Nesta quinta-feira, um novo comandante assumiu a operação e novas medidas foram anunciadas pelo governo. Uma delas envolve ajuda de companhias aéreas e aeroportos. O acordo vai oferecer transporte gratuito para venezuelanos que estão no processo de interiorização, que é a transferência para outros estados. As grandes companhias aéreas oferecem vagas nos voos e os aeroportos abrem mão das taxas de serviço. O trabalho já era feito, mas agora foi expandido. Avião, barco, ônibus, terrestre, todo esse conjunto sempre alicerçado pela sociedade civil é o que permite que a gente traga as pessoas para a interiorização. Até agora, 27 mil venezuelanos foram interiorizados no país e esse processo ocorreu com apoio da operação acolhida. O trabalho reúne esforços de 16 órgãos do governo federal, agências da ONU e militares. Assim que os imigrantes entram no Brasil, podem tirar CPF e carteira de trabalho. Também passam por testes de HIV, hepatite e sífilis e são vacinados. Foi um esforço extraordinário que permitiu que o Brasil pudesse hoje apresentar ao mundo a melhor operação de acolhimento e tratamento de refugiados de todo o mundo. Na solenidade, o governo federal lançou um site que reúne informações sobre a operação acolhida, com depoimentos e relatórios. No endereço eletrônico, ainda será possível receber doações da sociedade civil. Os recursos serão concentrados em um fundo de auxílio e gerenciados pela Fundação Banco do Brasil. O endereço é gov.br barra acolhida. Recursos que podem ajudar no trabalho de acolhimento de imigrantes, como a Grazela Gonzalez, que tem 18 anos e vive no Brasil há um ano e meio. Sempre foram pessoas muito agradáveis, muito boas com nós, sempre ajudando. O general Antônio Manuel de Barros assumiu o comando da Operação Acolhida no lugar do general Eduardo Pazuello, que coordenava a força-tarefa da Operação Acolhida desde 2018.